Alegria e a dor, o sentimento não para, pois todo o Vasco... Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. É, pessoal, sabadão aí, muitas notícias do Vasco, né? O Vasco indo atrás de mais um atacante. Ontem oficializou a chegada de mais dois reforços e mira um dos artilheiros aí do Campeonato Mineiro. Vamos falar desse jogador também, vamos falar aí da ida do Marrone para o Internacional. O que o Vasco tem a ver com isso? E também os desfaltos para o jogo de amanhã, hein? O Zé Ricardo vai ter que coçar a cabeça aí para montar o time do Vasco amanhã. Mas já vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã o Aldax aí, às seis e meia da tarde, jogo fora de casa, né? O Vasco precisando vencer para, quem sabe, retomar a liderança da competição, torcendo por tropeços aí dos nossos adversários, principalmente o Fluminense, que hoje lidera a competição com 18 pontos. O Vasco precisa conseguir uma boa vitória, né? Só que vai ter um porém, vai ter muitos desfalques aí, desfalques pesados para esse jogo, né? Não vamos ter o meu campista Nenê, também não vamos ter o Bruno Nazário e o Juninho, né? O Zé Ricardo vai ter que montar aí o time do Vasco de uma maneira diferente. Se ele quiser manter o mesmo esquema, deverá utilizar ou o MT ali ou o Isaac no lugar do Nenê. Mais à frente, deverá colocar o Getúlio no lugar do Bruno Nazário e devemos ter a estreia do Zé Gabriel aí como volante do Vasco no lugar do Juninho, né? E o provável Vasco deverá ser composto aí pelo Thiago Rodrigues, o Everton na lateral direita, a zaga, possivelmente o Luiz Cangá ou o Ulisses, né? Eu acredito que o Cangá deverá ser mantido como titular ao lado do Anderson Conceição. Na lateral esquerda, Riquelme no meio campo, como eu disse, Zé Gabriel jogando ao lado do Matheus Barbosa, que passa a ser o segundo volante nessa partida, aquele que vem jogando como primeiro volante ali no lugar do Yuri, segue se recuperando de lesão. Mais à frente, o Isaac, que até agora não disse o que veio, né? O torcedor Vasco ainda critica bastante o jogador pelas partidas que ele fez até o momento, né, cara? A gente espera alguma coisa desse atleta que até agora ele não mostrou nada. Vamos ver como que vai ser aí ele jogando como titular do Vasco nesse jogo contra o Aldax. Mais à frente, jogando aí com dois centro-avantes, Getúlio um pouco mais deslocado, talvez, pelo lado esquerdo, com o Raniel do centro-avante e também o Gabriel Peck. Será o provável Vasco que entrará em campo aí amanhã, às seis e meia da noite, para enfrentar o Aldax, adversário que o Vasco não digeriu muito bem nessa pré-temporada, acabou perdendo por 2x0 aí no jogo treino. O Vasco vai ter que dar uma boa resposta ao torcedor a esse jogo que foi um dos primeiros jogos aí da temporada. O Zé Ricardo também pode, quem sabe, usar aí uma formação com três zagueiros, né, utilizando aí o Thiago Rodrigues, Luiz Cangá, Ulisses, Anderson Conceição, o Everton, o Zé Gabriel, o Matheus Barbosa, o Isaac, o Edmar mais à frente ou o Riquelme e o ataque com o Gabriel Peck e o Raniel. O Zé Ricardo que vem fazendo alguns testes aí táticos, né, e pode ser que ele surpreenda, quem sabe, o torcedor vascaíno também nessa partida contra o Aldax. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo de amanhã, jogo importantíssimo para o Vasco, quem sabe, retomar a liderança da competição. Pecando aí, lógico, os nossos rivais, que hoje o G4 está com os quatro grandes do Rio de Janeiro. Volta ao Brasil, o atacante Marrone acertou aí com o Internacional, o ex-jogador do Vasco e também do Galo, fechou com o Clube Gaúcho, que comprou parte dos seus direitos econômicos aí, junto ao Midland lá de Dinamarca. O canal Venea Casa Grande revelou que a operação pode chegar a 4 milhões de euros, aproximadamente 23 milhões de reais, o que foi confirmado pelo Globosport.com, por cerca de 60% dos direitos do jogador, com possibilidade de outros 10 a partir de metas estabelecidas. Pô, o que isso tem a ver com o Vasco? O Vasco deverá receber um pouco mais de 250 mil reais com essa transação, por ter uma porcentagem ainda dos direitos do Marrone e também por ter sido o clube formador do atleta, né. Marrone que vai jogar junto com o Bruno, né, cara, vai fazer a dupla Bruno e Marrone, né, o Bruno Gomes que saiu do Vasco, que foi para o Internacional e também o Marrone, ex-jogador do Vasco, que foi para o Colorado. O Vasco que também ontem anunciou aí mais duas contratações, né, oficialmente contratados aí, o zagueiro, o ranking inteiro, chega com um contrato de empréstimo até o final dessa temporada, vindo do Fortaleza. A mesma coisa, o meio campista Luiz Henrique, vindo também do Fortaleza por empréstimo. Jogadores aí que já estão treinando com o elenco do Vasco já há alguns dias, deverão aí ficar à disposição do Zé Ricardo, quem sabe para a partida de amanhã, ou talvez na próxima semana, quando o Vasco vai enfrentar o Fluminense no Clássico, precisando aí, quem sabe, vencer e se tornar líder da competição, né. Um jogo muito importante para o Vasco, no primeiro teste aí no Clássico contra o Botafogo, foi muito mal, não conseguiu vencer, superar um adversário mais fraco. O Fluminense, na minha opinião, hoje é a segunda força do Campeonato Carioca, do futebol carioca, e vai apresentar seríssimas dificuldades para esse jogo contra o Vasco, e é sempre bom o Vasco contar com o elenco totalmente recheado, totalmente aí completo para essa partida, né. E a gente sabe que as dificuldades para o Vasco contratar jogadores, elas existem, né. O Vasco ainda precisa ir ao mercado contratar mais jogadores, há informações que o Vasco só vai trazer mais jogadores após o termo do Campeonato Carioca, para a disputa da Série B, e já tem um novo alvo, né, cara. O Vasco teria feito uma consulta aí pelo atacante João Diogo da Caldense, visando aí a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele é um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, tem cinco gols, atacante de 23 anos com passagem na base do Cruzeiro e do Figueirense, também atuou no Carpac da Ucrânia, e aqui no Brasil jogou pelo CRB, Remo, URT de Minas Gerais e Manaus. Jogador aí bastante rodado já, né, mesmo jovem já rodou bastante, jogou até na Ucrânia, velho. E vem sendo um dos destaques lá do futebol mineiro, e pode ser, quem sabe, ele venha para o Vasco, né. E o ponto positivo para o Vasco tentar essa contratação é que após o termo do Campeonato Mineiro, o jogador chegará de graça ao Vasco, né. O Vasco precisa aí contratar jogadores nesses modos, não tem dinheiro para comprar jogadores, é para contratar em definitivo, e somente vê como possibilidade contratar jogadores ou por empréstimo, ou jogadores sem contrato, ou fim de contrato aí com seus clubes, né. Deixa aí nos comentários se te agrada essa contratação, confesso que nunca vi esse jogador atuando, apesar de acompanhar o Campeonato Mineiro. Não vi nenhum jogo da Caldense até agora, vou analisar melhor esse jogador. O jogador parece que tem uma certa velocidade, joga pelas pontas, joga também, quem sabe, aí como centroavante, né, se preciso, mas a função dele mesmo é meio que ele meio que o segundo atacante, jogando flutuando mais pelas pontas, mas ele vem sendo um dos artilheiros aí da competição, né. Deixa aí nos comentários se te agrada essa chegada desse jogador aí, João Diogo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vai se cair na todos, vai lá também no meu canal Expresso, vá, se inscreve lá, dá uma moral pra gente chegar a 25 mil inscritos, link tá aqui na descrição. Tamo junto, ótimo final de semana, é nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri